E fala pessoal do canal fanáticos em games, tudo beleza galera? Isso aqui é pra trazer mais um vídeo pra vocês de Brawl Stars Galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação pra não enxergar aos 100 inscritos, galera A gente já tá no 82 inscritos, velho, que você não faz ideia Com eu e o Cão estamos felizes, valeu mesmo aí galera E nesse vídeo aqui, eu vou tá tentando pegar o máximo de troféus no Brawl Stars, galera Porque eu acho que eu tô com muito pouco troféu, não sei quantos que eu tô Ainda vai descobrir já já E eu vou dar um recado aqui pra vocês Passa lá no canal do meu parceiro Digo Gamer, é muito top Ele posta vídeo de Free Fire, Evil Nan, Granny Dá uma passada lá também, que tá muito top Ele tá nos 22 inscritos, passa lá e se inscreve, ativa o sininho lá também Que a gente tá precisando de muita ajuda, tá galera? Então, tô apoiando ele também, né? Tem que chegar aos inscritos que ele quer Acho que a meta dele é 30 inscritos, eu não sei galera Então, fique com o vídeo Espero que vocês gostem E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação Até mais galera Beleza galera, já estou aqui dentro do jogo Tô com 42 troféus, tá galera? E vamos tentar pegar o máximo de troféus aqui galera Vamos tentar aqui, espero que vocês gostem, tá? Então galera, no último vídeo Eu parei com essa menininha aqui Não sei o nome dela Cadê o nome dela? Ah tá, eu não achei o nome dela Mas tá bom Então galera, eu parei com ela aqui Eu achei uma personagem muito boa Ela dá muito dano, só no especial dela E vamos que vamos jogar, né? Bora Partida Buscando Jogadores Espero que vocês tenham gostado aí da série de Brawl Stars, galera Porque eu gosto muito desse jogo aqui Bora Ah, meu parceiro tá aqui parado Ah, atirou sozinho Ele atirou sozinho, que doido Ele é maluco Hum, já tomo Toma o meu som aí Que vocês Que vocês ficam na moral Mano, eu não tô me vendo Nossa Já morri Já morri Já morri Já morri Já morri Então galera Eu vou tentar pegar o máximo de troféus Porque eu quero pegar bastante troféus Eu quero subir de nível Subir de nível Nossa, nem vou usar meu especial Ah, vou ter que usar assim Pronto Já levei mais um comigo, galera Hehe Nem sei Ah, não vou ver Parabéns 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 Nossa, é muito lento esse personagem aqui, galera Hum, então o carinha aqui Então já toma pra você ficar na moral Toma o meu som aí Meu bichinho de estimação O que? Ah Pô Eu não sei se eu choro Eu sou dor de risada, galera Eu não sei qual que eu faço Beleza Eu acho que meu time tá ganhando É, tá ganhando O time está ganhando Vai, meu time tá forte Pô, louco Já com tais regressiva Quero levar mais um comigo É, vai, vai Morre Galera Deixa muito like A meta desse vídeo aqui De like É nove likes Tá, galera Se bater a meta De nove likes Eu trago mais pra vocês aí Brawl Stars Beleza Eu acho que vocês estão gostando Pra caramba de Brawl Stars Porque eu tô Adorando Vídeo de Brawl Stars Não, tem um cara aqui Fica na moral aí Ah, partida encerrada Já, galera Primeira partida Já acabou O time azul Vitória Mais seis troféus Eu fui o craque Desta partida, galera Nice Oba 48 troféus Vamos jogar mais uma partida aqui Eu não sei se eu continuo com ela Pera Loja aqui Na loja 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 Ponto de poder Trinta Trinta Hum, tá bom Brawl Stars Então, galera Tô querendo mais personagens Eu tenho essas duas aqui Que miséria Que miséria ainda, galera Botar bastante personagens Pra me liberar, velho Nossa Hum, esses personagens Galera, vai me dando dica aí Nos comentários, beleza? Que eu sou novato em Brawl Stars Vai, coloca nos comentários E dicas É, dicas mesmo, galera Porque eu preciso de muitas dicas Brawl Fight Brawl Fight KKKK Matei ninguém Nossa Parabéns Pra mim Parabéns Pra mim Parabéns Pra mim Parabéns Pra mim Não tem ninguém Estou muito triste Ah, então toma aí Meu sonho Preciso ficar na moral, Berg Finalmente Já levei um, Berg Nossa Nossa Saco Nossa, mas já Contagem agressiva Já, velho Tô muito triste Um Ela mais um Ela mais um Toma Toma o ursão Aí, ó Partida Encerrada, galera Não fui o crack Eu não fui o crack Eu não fui o crack Tô muito triste Quantos troféis Beleza, galera Eu tava com 46 troféis Agora já tô com 54 Já é um bom começo, né? Vamos ver aqui É baú Não A gente vai coletar Vamos ver O que que tem Ah, moleque Galera Consegui liberar Mais um personagem É o próximo Liberar Colt Galera Esse daqui é o próximo Personagem Que eu vou conquistar Esse daqui já foi O terceiro personagem Vamos testar ele Braus Vamos Aqui Selecionar Pera Vamos voltar aqui De novo Aqui Vamos Ah, não tem suficiente Não tenho dinheiro suficiente, galera Galera Eu vou mais uma partida Com esse personagem aqui Pra ver se ele é bom Nossa, galera Consegui mais um personagem Galera Esse vídeo merece muito like Mesmo, galera Carregando Carregando Star Star Então Vamos que vamos, galera Vai ter umas gemas aqui Vamos pegar Eita Já tô tomando chumbo Os caras Os caras também já tomam Vê se ficar na moral Aí Nossa Muito ruim Mano Sou muito ruim, véi Que que é isso Galera Coloca nos comentários Se esse personagem aqui É bom Porque eu não Tô achando ele Nada bom Ah não Ele é bom sim, véi Olha o tanto de dano Mano Você atirou em quem, mano? Oba, matei Um ursão aqui Sai 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 Fica na moral Fica na moral A música da morte É que foi pra vala Fui eu, né? Eu que tive que ir pra vala Eu que tive que ir pra vala Ah, outro urso Então vem, então Pronto Já foi pra vala O primeiro urso já foi pra vala Mas o ursinho aqui, ó Toma Ué, não foi Sai 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 Fica na moral Fica na moral Fica na moral Fica na moral Mano Meu time tá perdendo Que vergonha Eita Preua Olha Tem um ursão aqui Da pesada Vamos que vamos, time Vamos que vamos Mas vamos desistir Mano Aqui tá que nem free fire Aqui tem ladrão de kills Matira, Berg Ah, velho A gente vai passar, galera A gente vai passar A gente vai passar Toma aí Sai 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 Nossa Nem vi o cara, Berg Prontagem regressiva Para a equipe vermelha A gente não vai conseguir Oba Viramos o jogo Ah, então toma Então Que vocês gostam Acaba o curso Acaba o curso Beleza, galera Acabei o curso Já vai acabar Precisa acabar com essa daqui Nossa Personagem muito ruim Muito ruim Muito ruim Beleza, galera Viramos o jogo Nossa Foi muito ruim Nessa partida Que saco Não fui muito bem Meu chapéu Olha o nome do personagem Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Coloca aí nos comentários Se vocês fizerem mais Vídeos de Brawl Stars Porque é um jogo Bem da hora Para trazer no canal, né Se inscreve no canal também Tá, galera Ative o sininho De notificação Liberei mais um personagem Eu não vou mostrar ele Para vocês aqui, galera Porque Acho que muitos de vocês Já sabem, né Como que é a jogabilidade Desse personagem Então espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like, galera Para mim Tá trazendo mais vídeos De Brawl Stars, galera Eu amei esse jogo Então é isso Falou, galera Fica com Deus E falou Fica com Deus Fez Fica com Deus Obrigado.